E aí povo, hoje eu tô aqui pra falar sobre VR ou Virtual Reality, realidade virtual né, que não é uma coisa muito nova, mas parece que agora tá virando moda, então como eu ganhei esse óculos aqui da Samsung numa promoção recente que teve lá das Olimpíadas e tal, que eles estavam dando esses óculos, agora eu posso dar uma opinião um pouco mais profunda do que só as réveis que a gente lê pela internet e interpreta, né. Bom, vou mostrar aqui rapidinho como é que é que funciona. Esse negócio é o seguinte, nesse aqui, tu coloca o teu celular aqui na frente e quando coloca ele interpreta, ele cria duas imagens, né, óbvio que o celular tem que ser, tem que ter isso disponível, né, ele tem que ser feito pra isso. Ele cria duas imagens e essas imagens diferentes, tu olha uma por cada olho, né, através dessas lentes e o cérebro interpreta como uma só, então, é, tu vê as imagens ali em 3D. Óbvio, o legal disso aqui é que ele usa os sensores do celular, como o acelerômetro, então pra onde tu vira, tu vê realmente aquilo. Então, por exemplo, num aplicativo que tem uma sala, se tu olhar pro lado, pra cima, tu vê o que tem na sala. E, óbvio, sempre perguntam, tá, mas é legal? Sim, é bem legal, o negócio realmente funciona, se tu olhar pro lado, tu sente que tu tá olhando pro lado direitinho, é uma coisa, é bem feito. É imersivo, por exemplo, numa alguma coisa que aparece na tua frente, um boneco, por exemplo, realmente parece, ele parece bem mais 3D do que os outros 3D que a gente tem por aí, tipo aquele NVIDIA 3D, acho que é NVIDIA 3D Experience que tinha, que era um óculos que tinha que comprar um monitor e tudo mais, não sei o que, ele é mais, mais forte que aquilo lá, até mais imersivo porque tu tá ali, vendo aquilo ali, pra onde tu olha, ele realmente muda a perspectiva e tu não vê mais nada em volta. Isso aqui, ele realmente te deixa bem imerso, é até perigoso tu fazer isso com fone, coisa assim, e não trancar a porta, é muito estranho. Então, esse daqui é feito pela Oculus também, eu não sei dizer quão mais, aliás, quão melhor é o Oculus Rift legítimo aquele, que é caro pra caramba, imagino que a diferença principal seja que ele já vem com os sensores todos embutidos nele, com a tela já vem embutida nele, não tem como tirar, igual o celular, mas já dá pra ter uma ideia bem legal, mesmo sendo uma coisa pra celular, que eu tipo não levava muita fé, digamos assim, ele realmente surpreende, digamos assim. Aqui tem um botão Home, aqui tem um botão Voltar, e aqui tem tipo um Touchpad, com um Confirmar no meio e volume, caso sejam curiosos. Aqui tem um ajuste de foco, sobre conforto, cara, não é desconfortável, óbvio, é um troço, é grande, mas não é ruim, dá pra usar tranquilo. Eu, por exemplo, vi um filme, nesse troço aqui, pra testar, pra ver se dava ruim, digamos assim, ruim, eu joguei alguns jogos e não senti nada muito ruim. O que eu me senti mal foi quando eu joguei alguma coisa que o FPS não batia, quando a taxa de atualização ficou muito baixa, e aí ficou... eu achei estranho. Também quando as coisas que tu tá vendo não tão em tempo real, digamos assim, como é que eu posso dizer, quando tu tem lag, te dá náuseas, e não é nada legal. Então, essa é uma das coisas que eles vão ter que ver, porque isso é uma coisa que isso é uma coisa a considerar, porque basicamente tu não pode ter lag, nem drop de frames, porque senão não é legal, estraga a experiência, e tu tem que tirar, porque senão começa, sei lá, da mansa de vômito, bem bizarro, eu achei que era bobice, mas não é. Senão, tirando isso, roda tranquilo, tu consegue usar por uma hora, por exemplo, aí, legal. Eu usei esse controle aqui, pra jogar os jogos, sobre os jogos, principalmente, ao menos nesses daqui, talvez no Rift normal seja melhor, mas no da Samsung, pra celular, ele é, basicamente os óculos são pra mostrar como é que funciona, e não é um bagulho assim, que tu vai jogar, ah, hardcore, ainda não, eles estão ainda aprimorando, aparentemente, o hardware, não só nesse aqui, mas aqui tem o HTC Vive, tem o Oculus Rift, o grande, pra PC, eles estão, aparentemente, atualizando pra ter um software, um hardware, aliás, bem, bem legal, pra depois começar a vender, pra depois, botar no mercado, e aí, eu imagino que vai ser hard, um negócio em cima disso, e eu confesso, isso é opinião pessoal, que, cara, eu sinceramente, acho isso que vai ser uma coisa do futuro, digamos assim, posso até estar errado, mas que nem, eu conheço várias pessoas, que usam mais de um monitor, então, cara, é caro, é muito mais caro, do que comprar um óculos, de 3 mil reais desse, tu não tem aquela imersão, por exemplo, eu sempre, jogando pessoalmente FPS, tu tá andando pra frente, tu não consegue olhar pro lado, e com isso aqui, tu consegue, e tu tem a imersão, apesar de ele, esse daqui, não se, parece que ele tem um pouquinho, assim, de, ele embaralha um pouquinho, em alguns ângulos, mas, tu consegue olhar pro lado, então, eu imagino assim, que no futuro, tu vai ter esses óculos, assim, com uma tela curva, que tu vai aumentar teu, teu, teu ângulo de visão, ao menos, eu espero que façam isso um dia, né, se a ideia é minha, patente, não, tô brincando, e, tipo, olhar pro lado seria muito bom, parece tosco, mas é, e não precisar, ter vários monitores, que é uma coisa muito cara, seria ótimo, e, óbvio, isso aqui, não digo que vai substituir o monitor, mas tu poderia ter um monitor bem menor, pra coisas mais simples, e quando for jogar, usar um desse daqui, a menos que seja um jogo, ainda que seja um jogo, por exemplo, um jogo plataforma, eu joguei um jogo plataforma, nesse óculos aqui, e, é legal, tipo, no jogo que eu joguei, eu conseguia olhar pro lado, e pro outro, eu conseguia ver o que já passou, por exemplo, vai me imaginar, não era isso, mas, imagina Mario, tu conseguir ver a plataforma, pra lá, e conseguir ver o que tu já passou, pra cá, só de olhando pro lado, isso era legal, tu consegue prever o que tem na frente, isso é, eu achei muito legal, eu achei que ia ser tosco, eu tava procurando, inicialmente, só por, first person shooters, ou, first person em geral, assim, coisas em primeira pessoa, mas em terceira pessoa, também é legal, é, coisas assim, que, só tu usando, pra te dizer, se é legal ou não, ele é imersivo, tu consegue ter, aquilo, consegue, ver as coisas assim, uma coisa na tua frente, óbvio, tem uns que são mais fraquinhos, assim, não são, tão bons, mas tem uns softwares assim, que dá vontade de tu esticar a mão, pra pegar as coisas na tua frente, porque, sei lá, é bem mais imersivo, que um 3DS, por exemplo, é, um exemplo que eu tenho aqui, que eu já joguei, então, agora, se tu me perguntar assim, vale a pena tu pagar por esse troço? Eu acho que não, tipo, não tem ainda software, que assim, que tu possa, realmente, por exemplo, jogar com ele, eu não vou botar, nenhum vídeo de gameplay, nem nada aqui, porque, não faz jus, é uma coisa muito mais legal, de tu ver ao vivo, tipo assim, óbvio, tem aí na internet, que dá pra, no YouTube mesmo, ver diversos vídeos, de galera jogando, e coisa assim, mas, tu vê ele em 2D, né, mesmo que seja, alguém em 3D, tu vê em 2D, e ele não, tu não tem aquela imersão, realmente, não faz, não faz jus, ao que tu vê aqui, eu, particularmente, quando tiver alguma coisa assim, agora sim, saiu, sei lá, o Oculus Rift, e, tá bem seguro, e vai, e vai ter investimentos, em cima dele, em jogos, e coisa assim, as empresas, vão aderir, cara, eu certamente, vou pensar em comprar um, porque, principalmente, pelo aquilo que eu falei, olhar pro lado, ajudaria muito, em um FPS, por exemplo, Overwatch, seria maravilhoso, jogar com isso aqui, só que, não tem, não tem nem suporte hoje, e também, não tem, se tu ligar esse aqui, em especifico, via wireless, dá, esse Motion Sickness, que seria, essa taxa de diferença, de velocidade, de tempo, te faz ficar, bem, anojado, digamos assim, é, bom, mas eu acho que, era isso, dá pra, cobrir bastante coisa, é legal, em resumo, mas, pagar, ainda não vale a pena, mas, caso, compre um celular, por exemplo, e venha de brinde, ou então, aqueles Google Cardboard, que tem agora, que eu não sei, me disseram, que estavam enviando de graça, ou então, se tiver oportunidade, de ir em algum lugar, que tenha um amigo, vale a pena, é uma coisa bem legal, e eu acho que, quando eles fizerem, alguma coisa mais, o hardware mais, mais bem feito, no futuro, assim, uma coisa mais, mais certa, assim, que vai funcionar, com mais investimento, vai ser uma coisa bem legal, e, a moral é esperar, né, vamos ver o que vai dar, no futuro, então, era isso, valeu, até o próximo, o próximo,